Ricardo, vou retomar essa questão do iluminismo. As origens, quais foram exatamente as origens? Se é quem pode falar exatamente, história é muito perigoso a gente falar, tentar definir recorte preciso de tempo, às vezes ele é elástico. Quais foram as origens do ateísmo? E se você puder falar um pouquinho mais sobre a historiografia do ateísmo, eu gostaria. Sim. Veja bem, essa pergunta, a origem do ateísmo, a gente poderia pensar em dois âmbitos. Um deles seria pensar a questão das origens do ateísmo tendo como referência a existência de pessoas que não têm crenças religiosas. Isso é uma coisa muito difícil de mapear as origens, porque aí nós retomaríamos retrospectivamente a própria história da nossa espécie, o homo sapiens, e existem carências de fontes que a gente pudesse mapear sobre as origens. A partir de que momento nós poderíamos saber que existiram pessoas que não tinham crenças religiosas. Então, do mesmo modo que a gente faz essa reflexão sobre a partir de que momento surgiram pessoas que teriam crenças religiosas. Então, dentro do âmbito dos estudos sobre a evolução humana, até se tem algumas informações em relação a isso, sobre evidências que mostram a crença do sapiens no sobrenatural, coisas que existiriam e que não existiriam que estariam dando significado. E o âmbito da não crença no sobrenatural é uma coisa mais difícil de mapear, porque, via de regra, essas pessoas tendo existido, elas não acostumavam a deixar evidências sobre não ter crenças, sobre não ter crenças religiosas. Mas é possível fazer, responder essa pergunta numa outra linha, numa outra linha, que é a minha linha de investigação, que é o seguinte, a partir de que momento se começa a falar em ateísmo? A palavra aqui. A partir de que momento se começa a falar em ateísmo e que significado ateísmo tem? E aí a historiografia é ponto pacífico que se começa a falar em ateísmo na Grécia Antiga. É lá que surge a palavra ateus e os registros que se tem indicam que a palavra já é utilizada a partir do século V antes da Era Comum. E aí tem um detalhe bem interessante que eu gostaria de deixar registrado aqui. quando a palavra ateus começa a ser utilizada na Grécia Antiga, ela não era utilizada no sentido de se referir a pessoas que não acreditavam na existência em Deus. Não era esse o significado de ateísmo na Grécia Antiga quando a palavra começa a ser utilizada. Tem dois momentos importantes e esses dois momentos estão vinculados ao século V que é considerado a idade clássica da história da Grécia Antiga com a democracia ateniense e tudo mais e tal, a luta com os persas e por aí vai. A palavra começa a ser utilizada inicialmente para se referir a pessoas que viveriam sem a presença dos deuses. Lembra que eu falei que a letra A significa ausência no grego. Então, se utilizava a palavra ateus para se referir então a pessoas que viviam sem a ausência. Viver sem a ausência dos deuses significava viver sem a proteção dos deuses. Então, as pessoas ateias eram pessoas que viviam desamparadas e não era um final lá muito bom. Então, já eram disso com certa desconfiança. mas no decorrer do século V para o século IV antes da Era Comum a palavra ateus ela começa a ser utilizada com outro sentido. Que sentido é esse? É aquele onde a letra A significa negação e ela é utilizada então para se referir a pessoas que negavam os deuses. Mas aí, veja só, não é negar no sentido de afirmar que não existem deuses que não existem divindades mas é negar no sentido de não reverenciar as divindades não prestar culto às divindades não demonstrar respeito às divindades. Então, o ateu aquele que é identificado como ateu passa a ser uma pessoa que ela demonstra um profundo desrespeito em relação às coisas sagradas e como na Grécia antiga religião política e organização da sociedade eram coisas muito imbricadas aquele que não demonstrava respeito em relação às coisas sagradas ele também aparecia como sendo uma pessoa socialmente perigosa e politicamente perigosa porque quem não demonstra respeito em relação aos deuses não demonstra respeito em relação às autoridades não demonstra respeito em relação aos costumes às tradições e aos próprios valores que legitimam a família e a vida em sociedade então o ateu aqui ele passa a ser identificado como uma pessoa que é potencialmente perniciosa para o âmbito da sociedade e quando a palavra surge na Grécia antiga ela é via de regra uma palavra utilizada no sentido de acusação o ateu ou ateia é sempre o outro é muito raro alguém se auto identificar enquanto ateu ou enquanto ateia na Grécia antiga e também na Roma antiga e também ao longo de quase toda a idade moderna a idade média é um caso particular porque a palavra ateu ela desaparece do vocabulário isso é interessante mas não a ideia não a noção da de pessoas que não acreditariam na existência em Deus tanto é que esse é um tema muito discutido na escolástica medieval mas enfim então as pessoas elas não não é não via de regra não se identificavam enquanto ateus enquanto ateias então sempre era um termo utilizado contra pessoas para caluniar no sentido de caluniar de de denunciar né de colocar nela algum tipo de mácula social e política e é uma palavra muito utilizada então contra adversários políticos e religiosos na civilização greco-romana então esse é um dado que deve ser registrado então isso vai perdurar até até o final da idade moderna quando a situação muda dentro do contexto do iluminismo quer dizer muda parcialmente né porque a palavra ainda ela está envolta em em muito estigma